Olá pessoal do dia a dia na escola, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre monitor escolar. Quando contratar esse profissional? Qual a função desse profissional? Se realmente eu preciso desse profissional na escola? Enfim, nós vamos falar tudo a respeito. Fica comigo, inscreve no canal, não esquece, clica nesse sininho, porque assim que eu soltar um vídeo novo, você recebe uma notificação que eu soltei um vídeo, você pode assistir e pode interagir comigo, tá bom? Vamos lá! Nós vamos falar hoje sobre monitor escolar. Quando contratar este profissional? Primeiro, eu quero que vocês reflitam comigo. Pensa bem, um professor de educação infantil tem cinco aluninhos só. Aí a diretora, coordenadora, sei lá, fala Ah, mas eu acho que é bobeira contratar uma pessoa porque você só tem cinco crianças. Pensa bem, se uma criança tem vontade de ir ao banheiro, o que essa professora vai fazer? Ela vai deixar os quatro e levar só aquela criança? Não pode. Ah, então agora todo mundo para a atividade que vai todo mundo ao banheiro? Não dá, porque cada hora uma criança tem uma vontade de ir ao banheiro diferente da outra. Então, gente, o monitor, ele é muito importante, principalmente na educação infantil, porque essa pessoa vai levar a criança ao banheiro, vai lavar a mãozinha, vai trocar se houver necessidade, vai ajudar o professor da sala a dar o lanche para a criança, vai ajudar nas atividades escolares, lá nas atividades em sala de aula, para que a criança consiga passar de um nível para o outro. Então, precisa de puxar a criança, fazer uns questionamentos com a criança, vai ajudar, fazer lembrancinha, cortar papel, enfeitar a sala. Enfim, é o faz tudo da escola. Eu entendo muitas vezes o gestor, né? Porque eu já fui gestora aí de escola. E assim, às vezes você pensa, nossa, mas eu vou contratar um monitor por sala, mas em uma sala eu tenho cinco crianças, na outra eu tenho sete, na outra eu tenho oito. Então, gente, caso você tenha poucos alunos, uma sugestão que eu dou, seria que você contratasse um monitor para cada duas, três salas. Não tem problema, que sejam poucas crianças, esse monitor, ele pode atender várias professoras. Uma, duas, três, depende. Agora, o que não pode acontecer é a educação infantil ficar sem monitor. Isso não pode. O monitor tem que participar das atividades em sala de aula, tem que ajudar a criança, sentar ali do ladinho da criança e questionar a criança. Tem que levar essa criança ao banheiro, mas tem que ensinar a criança a usar o banheiro, a se limpar. Tem que vigiar essa criança no parquinho. Então, o trabalho do monitor é bem puxado. Aí vocês vão perguntar para mim, e a formação pedagógica desse monitor? Eu não contratava monitor que não estivesse fazendo pedagogia ou que não tivesse o curso de magistério. É uma coisa minha, eu não contratava. Porque a pessoa que faz o curso de pedagogia, hoje o magistério é mais difícil porque dificilmente é oferecido isso nas escolas. Mas o curso de pedagogia, eu sempre pegava, assim, estagiários, pessoas que estavam cursando o curso de pedagogia mesmo, e contratava essas pessoas. E ali já valia também como estágio para elas. Quer dizer, uma parte do estágio, né? Então, a monitora, ela já estava vivenciando o dia a dia, ela já aprendia o que estava acontecendo ali, e via se era aquilo mesmo que ela queria ou não. Então, a monitora, ela tem que ser uma pessoa da área, pelo menos na minha opinião. Aí você vai falar assim, o que diz a legislação? Eu gosto muito de trabalhar em cima de leis, em cima do que realmente pode e o que não pode. Não existe legislação para monitor, você acredita nisso? Não existe. A única legislação que existe é para professor de educação básica, professor de educação infantil, que a LDB fala, né? As funções, como que funciona e coisa e tal. Mas para monitor não existe, porque qualquer pessoa pode ser monitora. Ah, eu quero contratar uma dona de casa, uma pessoa que fez ensino médio e parou. Você pode. Monitora não precisa de ter nenhuma graduação, mas assim, uma pessoa que tem experiência, porque afinal de contas o serviço da monitora é meio ser mãezona ali na escola mesmo, né? Mas eu, Ana Maria, só contratava pessoas que estavam estudando o curso de pedagogia. Eu achava melhor, eu acho melhor, assim a pessoa já ia percebendo se gostasse ou não. Eu observava o jeito da monitora, se ela tinha jogo de cintura, se ela era uma pessoa criativa, se ela não era fofoqueira, se guardava as coisas para ela apenas, se era uma pessoa pontual, se era uma pessoa assídua, uma pessoa prestativa, criativa, sabe? Que acrescentasse para a escola, que trouxesse modelos de lembrancinha, modelos de atividade. Então, assim, eu sempre observei muito as monitoras que eram lá da escola. E várias vezes, quando a professora saía de licença, a professora faltava, a professora mudava de cidade, né? Aconteceu, a professora mudava de cidade e tal. Eu chamava uma monitora para ocupar o lugar da professora. Porque os pais já conheciam, as crianças já conheciam. Isso se a monitora fosse uma pessoa gabaritada, uma pessoa que estivesse... É, tinha que estar cursando pedagogia. Eu não pegava outra pessoa que não cursasse pedagogia. Poder pode, mas eu não pegava. Exatamente por isso. Porque em uma necessidade, caso falte a professora, a monitora, ela está ali. Ela sumia a turma e sem problema nenhum. Gente, a função de monitora é... Na verdade, se você for procurar no Google, nem existe. Eu fiz, eu criei uma listagem de funções, de acordo com a minha experiência. Tudo que ela tinha que fazer. Inclusive, eu dei cursos já sobre monitor escolar. O curso durava 8 horas. Então, não tem como eu passar 8 horas num vídeo de 10, 15 minutos. Mas assim, é um material bem legal e assim ajuda muito o professor e o próprio monitor. O que as suas escolas fazem? Contratam o monitor e falam, olha aí, você ajuda a professora, tá? Gente, não é isso. Não é ajuda o professor, tá? Tem que ter definido nas mãos da monitora qual é o serviço dela, que horário que ela entra, que horário que ela sai, o salário, o salário. Quanto ganha uma monitora. O serviço da monitora é um serviço de ensino médio. A princípio, é parecido até de serviços gerais, só que com graduação. Por quê? Ela vai levar uma criança ao banheiro, ela vai dar banho na criança, ela vai vigiar no parquinho, ela vai limpar a sala após o lanche, ela vai ajudar a dar o lanche. Mas também, ela ajuda nas atividades. Então, ela tá um nível acima dos serviços gerais, mas o nível abaixo da professora. Então, ela tá assim no meio do caminho. O que eu fazia? Eu tomava por base o salário mínimo que era pago dos serviços gerais, acrescentava um pouquinho e ali eu colocaria quantas horas de serviço ela tem. A monitora, gente, é proibido levar serviço pra casa. Importante eu dizer isso, porque muitas professoras abusam, falam assim, a gente vai fazer a lembrancinha da turma, então eu levo metade, você leva metade. Não pode, não pode. O salário da professora é muito maior do que o salário de uma monitora. A monitora só trabalha em período de aula, ali, fixo. Então, você pode contratar a monitora lá da escola, que eu contratava. Era das 13 até as 17h30. Eu pagava referente a esse valor de carga horária. Eu sempre pagava um pouquinho a mais, tá? E tinha vantagem que se a monitora tivesse filhos, ainda tinha 50% de desconto da mensalidade. E isso é uma coisa que pesa muito pra muitas monitoras e professores e funcionários da escola, uma dica excelente, mas eu pagava proporcional à hora trabalhada. Então, ela não pode levar serviço pra casa, porque o salário dela é muito menor que de professor. O professor, além do serviço de sala de aula, todo professor ganha um percentual a mais, que é de 20%, que muitos estados e lugares chamam de pó de giz, tá? Mas em rede particular, só fala mesmo que é uma gratificação a mais pelo serviço que ela leva pra casa. Isso já está embutido no salário dela, isso é do sindicato dos professores da rede particular. E na rede estadual, isso chama pó de giz, isso chama bônus, isso chama o que você quiser dar nome. E o monitor escolar, não. Então, o professor não pode dividir o serviço com o monitor. Isso é proibido. Coitado do monitor que aceita isso. Isso é exploração. Não pode, tá? Que fique bem claro isso. Ele tem que fazer o serviço dele na escola. E muitos professores também abusam dando pra ele um serviço em sala. Por exemplo, como sabe que ele não pode fazer em casa, fala assim pro monitor, fica sentadinho ali, corta essas lembrancinhas pra mim pra adiantar, cola isso aqui pra adiantar, monta esse painel pra adiantar. Não pode. Em sala de aula, o monitor tem que acompanhar a criança, tem que ajudar nas atividades da criança, tem que ajoelhar, sentar do ladinho da criança e acompanhar e estimular e fazer perguntas pra que ela passe de um nível pro outro, como eu já falei lá atrás. Então, não pode. Isso é muito importante e tem muita professora que abusa e acha que a monitora tá ali para servi-la. Pra cortar papel, pra picar, pra levar no banheiro, pra lavar, pra ir pra sala. E não é só isso, não. O serviço da monitora vai muito além disso. Caso você queira dividir o serviço com a monitora, a professora tem que pagar a monitora. Tem que dar um dinheiro pra ela, porque afinal de contas ela recebe a monitora. Então, se ela quer que a monitora faça, não, tudo bem, eu te pago pelo serviço, toma, quanto que você quer. E divide ali e paga. Aí tudo bem, aí é outra conversa. É um acordo entre a professora e a monitora, tá? Mas de graça não. Bom, a monitora pode trabalhar na educação infantil. E, gente, vocês se lembram que até outro dia, o primeiro ano do ensino fundamental era o nosso antigo prézinho. Era o nosso antigo nível 3, infantil 3, né? A gente já nem lembra mais de tanto nome que muda. Mas ele era um antigo prézinho e tinha monitora. Aí vocês falam, ai, foi o primeiro ano, não precisa mais. Gente, eu, Ana Maria, sempre coloquei uma pessoa à disposição do primeiro ano também. Então, se a professora precisa de alguém pra acompanhar, eu chamava ou a monitora de uma das salas ou a bibliotecária. Sempre a bibliotecária, eu gostava de chamar a bibliotecária pra acompanhar em alguma atividade, na sala de aula, ou excursão, alguma coisa. A bibliotecária sempre era, assim, uma mão na roda e ajudava bastante. Agora, você não pode deixar o primeiro ano sem ninguém. Porque primeiro ano, querendo ou não, ainda é o nosso antigo prézinho, que era a educação infantil. Então, eu sempre tinha uma pessoa, uma professora eventual, vamos dizer assim, que ajudaria ali no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Porque até o terceiro ano é um período de alfabetização e precisa muito de jogos em sala de aula, precisa muito de atividades em sala variadas, conversar e questionar cada criança. Então, precisa de um apoio pra professora, tá bom? Então, eu sempre coloquei mais alguém lá na sala junto com a professora, quando precisasse. Então, gente, é isso. O trabalho do monitor não é fácil, mas cuidado pra não explorar esse profissional. Escolha uma pessoa que esteja fazendo pedagogia, que esteja ali na área. É bom que você observe, se precisar um dia contratar esse profissional, ele já vai estar na escola. Porque educação infantil precisa de alguém ali. Pessoa estranha, até a criança adaptar demora um pouquinho. E se você tiver alguma dúvida, ou se eu esqueci de falar alguma coisa, comenta aqui embaixo nos nossos comentários, tá? Porque às vezes passa alguma coisa, eu esqueço. Você que é monitor, se quiser comentar alguma coisa aqui, comenta que eu quero ler e quero te responder, tá bom? No mais, um grande beijo no coração. Não esquece... Escrece? Não esquece de inscrever no canal, de clicar no sininho, tá? E continua aqui com a gente no dia a dia da escola. Ah, me siga nas redes sociais, lá no Instagram, dia a dia na escola 2020. Me segue lá, hein? Tô te esperando. Bye, tchau!